Deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhor ministro, nós tivemos meses e meses de acampamento, senhor ministro, em frente aos quartéis das Forças Armadas. Várias publicações em redes sociais falando sobre golpe, falando sobre intervenção militar, ataques às instituições. O ministro da Defesa chegou até a dizer que tinha muita gente boa em frente aos quartéis, inclusive parentes do ministro da Defesa estariam lá nas palavras do próprio ministro. A minha primeira pergunta é a seguinte, por que essas mobilizações pedindo golpe militar em frente aos quartéis não foram desmobilizadas logo do início do governo, levando em consideração que boa parte daqueles que estavam acampados depois participaram da invasão aos três poderes? Seria por essa simpatia do ministro da Defesa, aqueles que estavam acampados, por ter parentes, por ter amigos acampados também em frente aos quartéis? E reforçando algo que já foi dito aqui, no dia 7, a ABIN e a Polícia Federal fizeram um relatório avisando a possível gravidade das ações dos manifestantes, avisando o governo sobre as ações dos manifestantes, inclusive citando ataques e invasões aos prédios dos três poderes. Por que nada foi feito? Por que não foi pedido reforço? Por que não determinou barreiras? Vossa Excelência disse aqui, e eu escutei, que não foi avisado, que é, nas palavras de Vossa Excelência, um relatório mítico. A deputada Caroline de Tony apresentou matéria da Folha de São Paulo, dizendo que a ABIN fez esse aviso. Vossa Excelência disse que leu a matéria e que não encontrou o Ministério de Vossa Excelência na matéria. E ainda, na minha avaliação, tentou lacrar em cima da deputada, insinuando que ela não sabia ler. Mas o fato é que a matéria fala sobre o CISBIN, e um dos integrantes do CISBIN é o Ministério da Justiça. Portanto, diz a matéria que o Ministério comandado por Vossa Excelência foi avisado sim. Isso diz a matéria da Folha de São Paulo. Diz outra matéria na CNN a mesma coisa, só que dessa vez citando nominalmente o Ministério e o nome do ministro e Vossa Excelência. Então, eu reafirmo a pergunta que foi feita. Estaria a imprensa, esses dois veículos e vários outros veículos, mentindo em relação à distribuição desse relatório da ABIN ao Ministério de Vossa Excelência e a outros órgãos do governo federal? Caso contrário, Vossa Excelência vai manter a postura, então, de mover processo contra esses veículos de imprensa pela propagação de desinformação? Um outro ponto. O batalhão da Guarda Presidencial do Exército, responsável pela segurança, e aqui a gente não está falando do governo do Distrito Federal, que eu não tenho a menor dúvida de que foi absolutamente negligente de que houve uma omissão criminosa do governo do Distrito Federal em relação à proteção da Praça dos Três Poderes. Mas o batalhão da Guarda Presidencial do Exército, que não está sob a tutela do governo do Distrito Federal, responsável pela segurança e pela proteção do prédio, foi dispensado pelo governo. E há documentos oficiais já divulgados pela imprensa mostrando essa dispensa, mesmo tendo recebido o relatório da ABIN avisando sobre os riscos da invasão. Vossa Excelência tem ciência de que isso configura uma negligência criminosa em relação à defesa dos três poderes? Seria esta a razão pela qual o governo não deseja que haja uma CPI em relação às invasões do dia 8? Porque a delícia de ser independente, senhor ministro, é de que eu posso tanto afirmar que quero que os invasores, que os golpistas, que os vândalos, seus financiadores e seus influenciadores intelectuais sejam processados e presos, quanto quero que os responsáveis do governo do Distrito Federal e do governo federal sejam responsabilizados em caso de omissão criminosa. Acredito que a CPI sirva aos dois fins. Acho esquisito que o Presidente da República e o Partido do Presidente da República tenham mudado de posição em relação a essa CPI. Vossa Excelência afirmou em sua primeira exposição que em campanha todos vocês, nós, deputados federais, entram em favelas. Até aqui eu concordo com Vossa Excelência. De fato, nós pedimos voto na periferia, nas favelas. Eu fui o quinto deputado federal mais votado na periferia da cidade de São Paulo. Agora eu discordo da segunda metade da frase, em que Vossa Excelência diz sem perguntar se aquela favela é controlada pelo crime organizado. Eu pergunto, ministro. Porque eu sei que se eu não perguntar e eu entrar em território do crime organizado, eu vou ser morto. Então sim, faço campanha na periferia e faço campanha na favela. Mas eu preciso saber se é controlada pelo crime organizado, porque o crime organizado tem os seus candidatos. E o crime organizado só deixa os seus candidatos entrarem no domínio do crime organizado. Serve isso tanto para o tráfico quanto para a milícia. E o último questionamento que faço a Vossa Excelência é em relação a que Vossa Excelência afirmou sobre rede social. Vossa Excelência diz que deve regulamentar a rede social por causa de lavagem de dinheiro, pedofilia, ameaça, tudo que já é crime na vida real. Esses três citados por Vossa Excelência, Vossa Excelência é do direito, foi juiz durante 12 anos, sabe disso. É crime também na rede social. Se for para esta finalidade, não há necessidade de regulamentação. Eu tenho medo, deputado Kim, de ir em comunidade, em bairro, periferia. Não, não tenho. Reconheço que tem gente que tem medo. Devem ter lá os seus motivos. Eu não tenho. Eu sou político há 17 anos. Fui eleito governador duas vezes em primeiro turno. Senador mais votado da história do Maranhão. Deputado federal. E nunca tive nenhum problema com o povo pobre do meu estado. Se alguém tem medo, muito bem que resolva lá os seus problemas. Eu não tenho. E, claro, respeito a todos os procedimentos que cada um queira tomar. Em relação ao senhor deputado Kim. Deputado, em relação a essa temática dos quartéis do exército, eu já vi pronunciamento seu sobre o assunto. E, com certeza, o senhor acompanhou as minhas posições sobre o tema. Infelizmente, houve uma resistência. E eu tenho muita responsabilidade com o que eu vou dizer doravante. Houve uma resistência de uma ínfima parte do exército. Que preferiu ouvir vozes satânicas. A imensa maioria do exército brasileiro é legalista. A imensa maioria das forças armadas, mais uma vez, mostraram o seu compromisso com a democracia. Quando? No dia 8. E por isso que eu elogio muito as forças armadas. E deploro essa ínfima parte. Que opôs resistência à desmontagem dos acampamentos. Que eu concordo com o senhor. Que não deveriam nem ter existido. A questão é mais profunda. Não é quem não desmontou. É quem deixou montar. E por que deixou montar? Porque não queria aceitar o resultado da eleição. Em relação ao ministro Múcio, eu quero dar o meu depoimento. Os mais antigos na casa vão lembrar da atuação parlamentar do deputado Múcio. O parlamentar sério. E como seu colega de governo, quero dizer que o ministro Múcio fez e tem feito o possível em condições inicialmente muito hostis. E por isso eu faço justiça ao ministro Múcio, no sentido de reconhecer que ele operou no início em condições muito difíceis. Por isso, eu não estou entre aqueles que culpam o ministro Múcio. Ao contrário, o elogio. Em relação ao papel das forças armadas, deputado Kim, é por isso que a Polícia Federal pediu ao Supremo autorização para investigar militares. E isso foi deferido. Ou seja, o senhor tem razão. No sentido de que é necessário investigar militares. Da ativa, inclusive. O que eu lamento, como brasileiro, que respeita as forças armadas. Mas, infelizmente, essa necessidade houve, porque a juízo da Polícia Federal e do eminente relator no Supremo, havia indícios da participação por ação ou omissão de uma ínfima parte das forças armadas. E isto vai ser adequadamente apurado perante o Supremo Tribunal Federal e nesse inquérito que lá está, e o senhor pode ter certeza com muita independência. Em relação ao dever de cuidado, o senhor tem razão que são crimes. O debate não é esse. O debate é, os provedores de conteúdo de terceiros, a semelhança do dono de um shopping, ou do dono de uma loja, ou do dono de um depósito, onde são perpetrados crimes, tem ou não tem o dever de cuidado de prevenir o cometimento de tais ilícitos? Esse é o debate. Dever de cuidado, responsabilidade civil, não penal, inerente ou decorrente do não cumprimento do dever de cuidado. Portanto, não se trata, o senhor tem razão, de tipificar novas condutas como crime, e sim convidar numa regulação cuidadosa que as plataformas tenham o dever de cuidado como o dono de um shopping tem. O senhor nunca viu, o senhor é de São Paulo, não é isso? O senhor nunca viu num shopping, sei lá qual é o nome do shopping, é Pátio Paulifta, deve existir isso, lá na Avenida Paulifta, não é lá não? É no Largo Presta Praça dos Valdores. Pronto, o Rui me corrige aqui, mas eu tentei, eu tentei. Lá no shopping, o senhor nunca viu uma placa, aqui ensinamos a fabricar bombas, porque se houvesse, o shopping era corresponsável com o lojista pela ausência do dever de cuidado. Teoria do risco, proveito, está no Código Civil, o senhor sabe disso. Então, o que nós estamos colocando é que uma plataforma na internet, um provedor de conteúdo de terceiros, tem que ter um dever de cuidado em relação ao que lá circula. Porque isso põe em risco as nossas famílias, põe em risco os nossos filhos, leva a suicídios, leva a bullying, leva a morte em escolas, leva a destruição de mulheres e de homens, claro. Então esse é o debate, e é claro que eu sei da sua preocupação em relação à liberdade, e digo, regular a liberdade não é infirmá-la. Infelizmente eu não tive direito à réplica em relação ao ministro Flávio Dino, mas ficou muito claro que ele deu uma ensaboada e não respondeu objetivamente as perguntas que eu fiz. Primeiro, por que o ministro da Defesa, por que o ministro da Justiça, não tiraram o pessoal que estava acampando em frente aos quartéis? Ele jogou a culpa nas Forças Armadas. Olha, uma parcela minoritária das Forças Armadas não quis, mas peraí, então você cedeu a uma minoria que não queria cumprir a lei? Segundo ponto, eu levantei as matérias da Folha e da CNN, mas vários outros veículos de imprensa noticiaram que a Abin, sim, oficiou o Ministério da Justiça, que o Ministério da Justiça sabia, sim, que o atentado iria acontecer. Ele disse que não, ele citou ali que é um relatório mítico, que na verdade ninguém nunca viu, que ele nunca teve acesso, então isso ele não respondeu. Então a Folha está mentindo? A CNN está mentindo? O Ministério da Justiça tem, por prática, processar quem mente, ele processa todo mundo que mente ou que fala mal dele. Vai processar a Folha de São Paulo? Vai processar a CNN? Não respondeu e eu vou exigir resposta em requerimento de informação. Assim como exigir resposta também sobre o Ministério da Defesa em requerimento de informação. Ele também não soube falar sobre o crime organizado nas favelas. É óbvio que se você vai numa favela, e eu já estive fazendo campanha em favela, você primeiro se informa se é dominada ou não pelo crime organizado, porque senão você vai morrer, porque o crime organizado só deixa entrar na favela o candidato do crime organizado ou da milícia. Então, todos esses pontos, ele colocou que concordo com você, que nessa parte concordo, ele só concordou comigo, mas no final das contas não respondeu nada. E na regulação das redes sociais, por fim, ele defendeu a tese que é defendida pelo Alexandre de Moraes, que é defendida pelo Lula, que é defendida pelo governo, pelo relator do PL das redes sociais, que é o deputado Orlando Silva, que as redes sociais precisam ser responsabilizadas por tudo aquilo que é publicado nas redes sociais, que é uma tese que acaba com a rede social, porque é humanamente impossível você fiscalizar tudo aquilo que é publicado. Enfim, no final não respondeu nada, mas tudo que for de objetivo, e que puder trazer responsabilidade legal para o ministro ou para o governo, eu vou exigir resposta via requerimento de informação que ele precisa responder sob pena de cometer crime de responsabilidade. Obrigado. Obrigado.